E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou Fernando Brasileiro e este é o Retro Games BR 3.0. Hoje, mais uma fase do joguinho do Guri. O jogo do Guri de Uruguai, do nosso humorista local, Jair Kopp. Recomendem, procurem ele no YouTube, ele é bem bacana, ele tem canal no YouTube, tem videozinhos dos shows dele, enfim, bem bacana. E seguindo também com o nosso dicionário do Gauches. Jogamos já a fase 1, no vídeo anterior, sem o dicionário. A fase 2 já inserimos o dicionário do Gauches, fases 3 e 4 jogamos no vídeo anterior, agora vamos para a fase 5. Ou, dependendo do rendimento, 5 e 6. Vamos ver o que a gente faz? Já a primeira coisa pessoal, primeira palavrinha, antes de mais nada, vou largar para vocês. Então vocês vão ver, se vocês entendem ou descobrem o que é antes da explicação. Beleza? A intro vai seguir agora adiante, mas a palavra é resbalar. Você sabe o que é? Não. Beleza pessoal, o que é resbalar? Resbalar ou resvalar, dependendo da região e da troca B pelo V, é escorregar. Ele resbalou, ele foi andando, resbalou, ele tropeçou, ele escorregou. Ou seja, o escorregão é o resbalar. Agora vamos ver se eu consigo não resbalar em nenhum lugar, para não cair. Enquanto isso, vamos catando o tempo, que o joguinho do guri de uruguaiana, ele te prende aqui, rapaz, de um jeito que tu, se tu não prestar atenção no cronômetro, ele te lasca todo. Mas, até do que as bombinhas, ou cair na água, às vezes é só questão do tempo. O quero-quero é a ave representativa aqui do Rio Grande do Sul, rapaz. Quem já viu um jogo de gauchão sabe. Ah, me explodi. O gauchão, os quero-quero, passa rasante nos jogadores ali, quase mata eles. Próxima palavra, pessoal. Agora, na verdade, são três. É um genérico. Cusco. Jaguara. Guaipeca. É o cachorro. É o vira-lata, de preferência, né? Porque os guaipeca de marca, é os cachorros de raça. Nós temos o Cusco, o Jaguara ou o Guaipeca. Quer falar de um vira-latinha? É esses aí. Cusco, Jaguara ou Guaipeca. Tá falando de cachorro. Beleza? Agora nós já sabemos o que é um Cusco, um Jaguara ou Guaipeca. Vocês já sabem também o que é resbalar. Não vão resbalar no Cusco, hein? Senão, machuca o coitadinho. Laguri. Essa região sul, que fena doce. Fena doce é pelotas, se não me engano. Os doces de pelotas são conhecidos mundialmente, pessoal. Apesar que eu não sou muito fã de doce, eu prefiro um salgado, mas tudo bem. Apesar que o chocolatezinho não cai mal pra ninguém. Laguri. Ah, me lasquei. Perdi o cronômetro. Dois, um. Ah, bem na hora que eu me lasquei. Barbaridade. Uma hora depois. Beleza, vamos lá. Temos cinco vidas aqui pra jogar. Temos que esperar um pouquinho, né? Faz parte. Vamos lá. Fase sua. Essa vai ser complicado. Tenho cinco chances, pessoal. Já aproveitando que eu morri, vamos inserir uma nova palavra no nosso dicionário gauchês. Já falamos do cusco, jaguara ou guaipeca, que é o nosso cachorrinho. Resbalar, que é o escorregão. E agora temos uma coisa que complementa isso tudo, que é o se pisar. Se pisar não é tu pisar em cima do pé. Se pisar é se machucar. Ou seja, você pode formular uma frase assim, ó. Eu resbalei no meu jaguara e me pisei. Ou seja, eu resbalei, eu escorreguei no meu cachorro e me machuquei. Eu resbalei no meu cusco, rapaz. E me pisei. Se pisar. Coitado do guri de higuaiana, tá se pisando aqui no joguinho, pessoal. Vamos ver se eu consigo passar dessa fase. Tenho cinco chances. Se não der, esperar mais um pouco, né? Masa, guri. Ah, vai ter que tomar um daninho aqui. Ou é do passarinho. Do quero, quero. Ou é do cacto. Importante aqui é não cair na água. Não tomar a explosão da bomba. E não deixar acabar o tempo. A cuia e os pila pode esperar. Ai. Aí, agora foi. Ai. Ah, foi esse cronômetro que eu falei daquela hora que eu morri pelo tempo. Agora vamos tentar passar. Presta atenção na fase, Fernandão. Mas que coisa. Senão o guri de higuaiana vai se pisar. Mas que bárbaro. Mas agora vai. Até porque se não for, eu tô lascado. Vamos, aleguri. Não vai resbalar esse pisar de novo. Antes eu me machuque do que cair na água. Vamos de novo. Tá acabando minhas vidas. E tá enchendo de propaganda. Tá enchendo de propaganda. Tomara que eu não tome direitos naturais da Magazine Luiza. Porque eu não tenho direito de vincular anúncios sobre ela. Mas daí eu corto qualquer coisa. Não faz mal. Perdi meia vida, mas... Tamo vivo. Meia vida é melhor que nenhuma. Massa, guri. Fica vivo. O importante é pegar o cronômetro. Essa fase aqui tá complicada, rapaz. O cara não sabe saltar. Meia até uma vergonha, né? Pro cara que joga jogo antigo falar que não sabe saltar. Porque a base fundamental dos jogos antigos é tu caminhar, pular e bater. Então se tu não sabe caminhar e pular, só sabe bater. Não posso me passar aqui, senão eu vou me pisar nos cactos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mas que barbaridade. Não sei nem se eu tô longe da fase. Para de aparecer propaganda na Magalú, rapaz. Mas que coisa séria. Não tô ganhando nada. Só o guri que tá... Mas vamos de novo. Prestar atenção. Senão depois... Ah, me lasquei. Mais uma chance. Ah, peraí, rapaz. Eu tô morrendo, morrendo. E o dicionário não tá andando. Mas que barbaridade. Ô, Fernando. Como tu é desajeitado, rapaz. Vamos lá. A próxima palavra é... Essa aqui é pro pessoal adulto, pessoal. É a China. Ô, chinaredo. Vocês sabem o que é a China? A China é aquela... Aquela moça que ganha dinheiro fazendo favores aos homens maiores de 18, que pagam as próprias contas. Vocês estão entendendo? O chinaredo é o lugar onde as Chinas trabalham. Se é que vocês me entenderem. Vamos passar pra próxima palavra? A gente se compromete menos. Próxima palavra é... Vocês se chamam de seta, né? Vocês vão acionar o carro pra fazer uma conversão. Aqui nós chamamos de pisca. Você não deu pisca, rapaz. Vocês do centro do país se chamam de seta, né? Na hora de dirigir. Nós chamamos de pisca. Outra coisa. A lomba. A lombra. A lombra é bom, né? A lomba é aquela inclinação. É quando tem uma via... Aí, passei. Uma inclinação, né? Vocês não sei como é que vocês vão chamar no centro do país. A lomba é uma rua inclinada pra cima. Porque a lombada... Ah, não, 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 não. Ah, pulei, aquele trolamento, não. A lombada vocês chamam de aquela pequena tombinha, né? Que vocês têm que dar pra reduzir a velocidade. Nós chamamos de quebra-mola. A lomba é uma inclinação. É subir. A rua, sabe quando ela vai inclinando? Ela vai subindo a lomba. A lombada, que vocês chamam pra nós, é o quebra-mola. Que vocês estão andando na via e tem aquela inclinação que vocês têm que reduzir e passar por cima. Aquilo lá é o quebra-mola. Bom, o meu dicionário, ele cessou por aqui. Acabou as palavras. Enquanto isso, vou recarregando mais cinco vidas pra ver se consigo fazer alguma coisa. Beleza, pessoal. Voltamos ao jogo de novo. Tá difícil passar essa fase. Vamos ver se a gente consegue agora. Já instruímos o nosso dicional de gauchês. Vamos lá, recapitulando. Cusco, Jaguara ou Guaipeca. Temos o Resbalar. Temos o Sepizou. Temos a China e o Chinaredo. Temos a Seta. Temos a Lomba. Na verdade, o Seta não, né? O Seta é o de vocês. O nosso é o Pisca. Temos a Lomba, que é a rua inclinada. E o Quebra-mola, que é a Lombada, que vocês chamam. Quem tiver sugestão de palavra, gíria, ou querer contribuir com alguma coisa, por favor, dá um grito. Beleza? O telefone tocou bem na hora, rapaz. Fui atender, dei pausa e me matei. Vamos de novo. Essa idade não devia ter valido. Chega de propaganda da Magalu, rapaz. Mas que coisa. Não estou ganhando ainda para fazer propaganda da Magalu. Aqui. Vai saber se não está dando propaganda da Magalu bem na hora que eu estou fazendo o vídeo. Bom, enfim. Agora o guri tem que se resolver, guri. Temos que passar essa fase que a parte sul está me dando problema. Se alguém tiver dúvidas, sugestões, contribuições, críticas, por favor, mandem nos comentários. Não xinguem aleatoriamente. Por favor, vamos contribuir para o canal melhorar. Vocês não estão gostando do joguinho do guri? A gente para. Se vocês estão gostando do dicionário, mas não estão gostando do jogo, vocês querem só o jogo, não querem o dicionário? Dá um grito aí também. Vocês estão gostando de nada, pessoal. Dá um grito aí também que não tem ruim. O importante é estar agradando. Tomar um daninho agora não dá nada. O problema é cair ou perder o tempo. Vou ajeitar o meu salto aqui. Está acabando o tempo de novo. Aí, beleza. Rapaz, tem horas que eu tenho que ficar concentrado no bagulho aqui. Eu me perco. No meu ver, eu estou tão quietinho. Ah, peguei. Ah, rapaz, quase não deu tempo. Ai. Ai. Vou pular um, para garantir. Você está doido, rapaz? Que estrada mais esburacada. Conseguimos. Rapaz do céu. Essa foi difícil. Pessoal, se vocês estão curtindo minimamente o vídeo, por favor, deixe o likezinho no vídeo. Muito importante. Deem aquela força. Esse aqui está sendo nossos videozinhos com o dicionário de gauchês. Se vocês estão curtindo, deixe o like. Se vocês não estão gostando, não estão curtindo, deixe o dislike e manda lá. Ó, chega disso aí. Cansei do jogo. Cansei do dicionário. Bora para o outro. Beleza, não tem ruim. Bora para a vinheta. Quer dizer, bora para a vinheta é nada. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. E até a próxima. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos.